A CIDADE NO BRASIL A EGIPTE! Mas ela não era do Egito não, era da Amazônia. A EGIPTE era diferente de todos os outros mosquitos. Tinha um corpo preto, com pintas brancas, que só aprontava de dia. Só porque ela tinha uma ferrada perigosa, era conhecida como a mosquita mais temida da floresta. Passava o dia rodopiando no ar, se gapando dos seus ferrões, contando histórias para manter a fama de malvada e cantando assim. Ferra, ferra, ferra dor! Cuidado com a mosquita que ela chegou! Ferra, 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 ferra dor! Ah, vem a EGIPTE e você vai sentir dor! Ah, vem a EGIPTE e você vai sentir dor! Certo dia, quando o sol nasceu, a EGIPTE acordou enjoada, muito desanimada, pois só conhecia a mata e queria botar seus ovos em outro lugar. Mas esse lugar deveria ter sujeira, água limpa e parada, de preferência, alguma casa que fosse habitada. Pensou, pensou e logo decidiu. Vou voar por outros ares, em outra área da floresta, naquele lugar que chamam de cidade. Voou, 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 até que avistou umas casas diferentes, que tinham muita gente. As pessoas que lá moravam, não cuidavam dos seus quintais. Havia muita água parada, logo ela ficou agitada. Preciso botar meus ovos, esse lugar é perfeito! Avistou caixas de águas destampadas, latas velhas e pneus. Tinha até vasos de plantinhas, foi empolgante. Ficava botando de instante em instante. Quando percebeu, a EGIPTE já tinha invadido toda a cidade com seus ovos. E estava, era mesmo, satisfeita, pois logo nasceriam mais mosquitos para ajudá-la nessa feita. Mas, como nem tudo é perfeito, faltava outro local para ela entrar. Era uma casa pequena e parecia vazia. Ela olhou melhor e viu que estava fechada. Rodeou-a, dando piruetas no ar, procurando uma brecha para passar. Pois no quintal lá dentro, tinha muito lugar para botar. Ao tentar entrar, ela teve uma grande surpresa. A casa, a casa tinha dono! Era das abelhas! Mas eram as abelhinhas muito simpáticas. Só que não faziam limpeza há algum tempo. Para entrar, a EGIPTE teria que passar por elas. Ela então olhou, se aproximou e... Ei, ei, quem é você? Eu sou a EGIPTE, a mosquita mais temida da floresta. Você já deve ter ouvido falar de mim, né? Por todo canto as pessoas ouvem assim. Ferra, 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 dor. Cuidado com a mosquita que ela chegou. Ferra, 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 dor. Vai bem a EGIPTE e você vai sentir dor. Vai bem a EGIPTE e você vai sentir dor. Já ferrei todo mundo. Já botei meus ovos em toda a cidade. Falta apenas essa casinha aí. Por isso, sai da frente. A abelhinha, com pose de rainha, respondeu. Já ouvi falar sim. Mas e daí? Ninguém gosta de mosquito aqui. Vá embora. Ah, mas a EGIPTE nem deu bola. Sai da frente, abelha beluda. Senão eu vou te ferrar. Gritou a mosquita. Mas a abelha, corajosa, tranquila, respondeu. Você pensa que eu tenho medo? Eu sei que somente os humanos ficam dengosos, doídos, se coçando e até morrem com seu ferrão. A EGIPTE, muito teimosa, não desistiu. E tentou ferrar a abelhinha. De repente... De repente... Algo de estranho aconteceu. Ela ouviu um barulho, diferente do seu, que fez suas pernas tremerem. Zum, 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 zum. Baft, poft, barulhos de todos os lados. Sabe o que era? Eram as abelhinhas da casa. Todas unidas. Tampando caixas d'água, virando tampinhas, pneus velhos e ensacando todo o lixo. Afinal, limpando o seu quintal. As abelhas reunidas, rapidamente fizeram todo o serviço. E todas juntas, avisaram num só zumbi. Já não tenho de você por seus ovos. Deu fora! Mas a mosquita malvada não acreditava no que estava vendo. E foi ficando desanimada. Viu que não tinha mais nada pra fazer ali. Bateu asas e voou. E aí, gente. A EGIPTE percebeu que não podia lutar com tantas amigas unidas. Mesmo sendo elas abelhas e não gente. Foi aí que as abelhas em festa espalharam a notícia. De que tinham colocado a mosquita pra correr. E como morta de vergonha, ela voltou pra floresta pra se esconder. E assim, toda gente da cidade soube da história. As pessoas aprenderam a lição. Uniram suas forças. Limparam seus quintais. Jogaram fora as tampinhas de refrigerante. E até colocaram areia nos vasos de plantas. Para nunca mais a EGIPTE voltar. Mas, mas, e as abelhas? Ah, as abelhinhas? Ah, as abelhinhas continuaram a trabalhar. Todos os dias. E sem parar. E quem passava, podia de vez em quando, ouvi-las cantar. Ferra, 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 ferradou. A mosquita se ferrou. Ferra, 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 ferradou. Ferra, 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 ferradou. Ela nunca mais voltou. Ela nunca mais voltou. Ferra, 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 ferradou. A mosquita se ferrou. Ferra, 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 ferradou. Ferra, 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 ferradou Ela nunca mais voltou Ferra, ferra, ferradou A mosquita se ferrou Ferra, 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 ferradou Ferra, 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 ferradou Ela nunca mais voltou Ela nunca mais voltou Ferra, 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 dor A mosquita se ferrou Ferra, 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 dor Ferra, 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 dor Ela nunca mais voltou Ela nunca mais voltou Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti